Professor Wellington Boi, do Taboão da Serra. Professor, finalmente as fases com a vitória. Foi um trabalho de vestiário, trabalho de campo, foi um conjunto de tudo. O que você tem a dizer para a torcedora do Taboão da Serra? Você resumiu tudo. A palavra é trabalho. A gente tem que trabalhar na semana, corrigir os erros, fazer o máximo para corrigir o que é de errado. Só que nessa equipe estava com um pouco de falta de confiança. Você vê ainda com um pouco de falta de confiança. Essa vitória vai ser importante para trazer a confiança para a equipe e para a gente começar a jogar mais tranquilo. Tá certo, professor. Te agradeço pela atenção com o blog Taboão Pastor e com o Tabloide de São Paulo. Boa sorte nas próximas rodadas. Vamos para o topo da tabela. Amém. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.